Olá, eu sou Raquel Felipov e hoje a gente vai conversar sobre um projeto que tem tudo para revolucionar o processo de colheita de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. Nós vamos conversar com Bernardo de Castro, que é o presidente da Hexagon Agriculture, e com Carlos Gomes, que é o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Hexagon Agriculture. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigado. Então, Bernardo, antes da gente falar do projeto em si, você podia contar para a gente um pouquinho quais são os desafios que a gente tem hoje, tanto os agricultores quanto as usinas, nesse processo de colheita? Claro. Bom, o processo de colheita de cana é muito crítico e também muito complexo e caro. Imagina, uma usina precisa de... tem vários campos rodando ao mesmo tempo, muitas operações rodando em paralelo de colheita, e a usina precisa da cana, ela não pode parar uma falha em qualquer um desses locais onde a operação está rodando, pode ser muito crítico e custar resultados diretos, finais para a usina. Então, é necessário uma gama de tecnologias para a gente poder otimizar e ajudar a usina a garantir com que não aconteçam essas falhas, a gente consiga diminuir o risco de falha e otimizar os processos que existem nesse trânsito de cana do campo para a usina, que acontece 24 horas por dia. Entendi. Legal. E, Carlos, você que é o líder desse projeto Loop, por que isso é tão inovador? O que a gente está fazendo de tão inovador assim? Há três fatores que determinam o grau de inovação deste projeto. O primeiro, pela primeira vez, um fornecedor, a Hexagon, é capaz de entregar uma plataforma completa, todos os componentes necessários de um único fornecedor. Isso reduz significativamente o risco de integração, que é um dos principais problemas nesse tipo de tecnologia. Também, pela primeira vez, um único fornecedor é capaz de entregar uma plataforma que verticaliza todo o processo de uma operação agrícola, desde o primeiro momento em que se instala um campo até o momento em que se colhe a matéria-prima e se integra na indústria. E, por último, a Hexagon é também a detentora de três das tecnologias principais que habilitam o resultado ou potencializam o resultado nesse tipo de solução. Nós temos as tecnologias que medem o que ocorre através dos sensores, capturam os dados e processam essa informação, e depois as tecnologias de otimização que transformam ou que suportam o processo de decisão para que realmente capturem os benefícios. Você falou dessas tecnologias, né? Então, a Hexagon, como um todo, detém essas tecnologias? Você pode explicar um pouquinho mais para a gente? Sim, a Hexagon é uma corporação muito ampla em termos das empresas que a constituem e em termos das tecnologias que podem ser aplicadas para resolver os problemas enfrentados pelas agroindústrias. Nessa primeira fase do projeto, nós usamos basicamente tecnologias de otimização e automação de máquinas e operações, mas a Hexagon tem também tecnologias outras que virão nas próximas versões da solução, como processamento de imagem, tecnologias de Big Data e Adversity Analytics, sensoriamento baseado em geoposicionamento, o próprio geoposicionamento com a qualidade do nível de sinal requerida para evitar os problemas de agricultura de precisão, veículos autônomos, etc. Então, é uma gama ampla de soluções que nós vamos integrando ao projeto à medida que as agroindústrias avançarem na sofisticação das suas operações e tiverem as novas necessidades. Excelente. Bernardo, quando que esse projeto vai deixar de ser um projeto, passar a ser um produto e ficar pronto para comercialização? O desenvolvimento desse projeto está a todo vapor. A gente tem equipes de P&D alocadas especificamente para o desenvolvimento, que acontece primariamente no Brasil, mas conta com o suporte de desenvolvimento também em corporativos da Hexagon e outras áreas, que é o que, na verdade, promove essa integração que o Carlos falou e o uso de todas essas tecnologias que a Hexagon tem, todo esse poder em fornecer tecnologia que a gente está aplicando agora nesse projeto Loop. Nós estamos, em paralelo com o desenvolvimento, estamos desenvolvendo um projeto piloto junto a um dos maiores clientes no Brasil. Eles já são clientes de alguma parte dos nossos produtos de software. Então, eles estão nos auxiliando nesse processo de validação e implementação das tecnologias. E, no final do ano, o projeto vai estar definitivamente concluído e lançado para o mercado. Ótimo. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês, Carlos e Bernardo. Para saber mais sobre a Hexagon Agriculture, você tem que entrar no site hexagonagriculture.com. Para mais episódios do Hexagon TV, você entra em hxgn.tv.com. Obrigada. Obrigada.